Vamos aprender a fazer um bolo de aniversário simples, com a massa bem simples, fácil, rápido de fazer, que fica super delicioso. Vamos precisar de ovos aqui na batedeira. Vamos colocar também o açúcar. Vamos colocar uma xícara de açúcar e vamos bater essa mistura até ela ficar bem branquinha. Mas vamos bater aqui e vamos mostrar pra vocês. Agora dobrou de volume, vamos colocar duas colheres de sopa de margarina ou manteiga, tá? Tem que ser derretida, não pode ser de ponto, daquela de firme, tem que ser... Vamos colocar o trigo peneirado, tá? A xícara e meia. Mas coloca só a metade e vamos misturar devagar para não tirar o volume e o ar dessa massa. Aí é só misturar bem devagarzinho. Vamos colocar agora um pouco de leite. É, aqui tem 100 ml de leite. Vamos colocar... E não tá... Nós não colocou todo o leite. Vai colocando um pouco do trigo e um pouco do leite. Vai misturando. Aí vamos colocar outra metade da farinha de trigo. Misturando, tá? Com cuidado. Tá? Para não tirar o ar da massa. Sempre mexendo com cuidado. E colocando também o leite, tá? Daqui a pouco... Aí vamos começar a colocar o leite também. Pronto. Acabamos de colocar todo o trigo e todo o leite. Agora é só misturar bem devagarzinho. Agora vamos colocar uma colher de sopa de porroial. Não precisa ser mais do que uma colher de sopa, tá? É só misturando devagarzinho, tá? Até dissolver todo esse porroial aqui na massa. Aqui, ó. Depois eu vou deixar certinho o tamanho da forma, tá? Nós colocamos um papel manteiga aqui embaixo. Mas se vocês não tiver o papel manteiga, muita forma, tá? Mas o papel manteiga ajuda bastante. Vamos colocar a massa. Olha que massa maravilhosa. Essa massa ficou perfeita. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus, tá? Quando vocês começarem a fazer a massa, já deixa o forno pré-aquecido. Agora é só levar no forno, tá? Nós vamos deixar de meia hora a 40 minutos até assar o bolo, tá? Quando estiver pronto, nós voltamos. Então, vamos fazer, para rechear esse bolo, vamos fazer um creme de bis, tá? Que eu comprei, casquei 10 e vou deixar 10 aqui, tá? Vamos usar um leite condensado e duas caixinhas de creme de leite da sua preferência, tá? Aqui tem 100 ml de leite, uma colher de sopa de maisena e vamos misturar, tá? Essa maisena aqui no leite, para ficar bem absorvida. E aqui eu já coloquei o leite condensado, o creme de leite, vou colocar o bis. Aí sim vamos colocar o leite com a maisena dentro também. Agora é só bater essa delícia. Batemos, tá? Os ingredientes tudo aqui, igual vocês viram. Vamos colocar no fogo, vamos mexer. Não pode parar, porque senão empelota e estraga o creme, tá? Vamos colocar numa panela. Olha que lindo isso aqui. Agora é só levar no fogo. Pronto, aqui na panela vamos mexer até, tá? Cozinhar essa maisena, tá bom? Amido de milho, igual vocês acharem melhor. Aí agora só não pode parar de mexer, tá? Agora que estiver pronto eu volto mostrando para vocês. Vem corpada, tá? Cozinhou. Então tá praticamente no ponto. Ficou pronto, tá? Aí para vocês olharem, vocês passam assim, ó, a colher. Ele vai ficar bem clarinho aqui na panela. O fundo da panela dá para ver, tá? Coloca numa vasilha para esfriar. Coloquei aqui na vasilha, tá? Coloquei um plástico aqui. Vocês colocam um plástico por cima para não virar aquela, ter aquela película, tá? Se vocês não colocam um plástico, vira película. Agora vamos deixar esfriar esse recheio aqui. A hora que estiver pronto eu volto para mostrar para vocês, continuar a receita, tá bom? Ficou pronto o bolo. Tá desenformando ele. Desenformando. Agora vamos tirar esse papel, tá? Esse papel manteiga que pus aqui por cima. Vamos dividir esse bolo em três partes iguais. Ou mais ou menos parecido. Cortamos o bolo em três partes, viu? Pegamos aquele recheio que nós fez. Agora picamos mais meia caixinha de bis e vamos misturar aqui no recheio. Agora vamos montar o nosso bolo, tá? Nós estamos usando a mesma forma. Colocamos a sacolinha aqui por cima. Colocamos a primeira parte aqui. Agora vamos rechear esse bolo. Aí vamos colocar, colocamos a outra parte aqui, tá? E vamos molhar aqui também de novo com... Eu estou usando a água com leite condensado, tá? Pronto, vamos colocar a última parte do recheio aqui, tá? Agora cobrir com a outra parte do bolo e agora nós vamos molhar de novo esse bolo. Pronto, tampamos. Vamos levar na geladeira. Vamos deixar mais ou menos umas sete, oito horas na geladeira. E quando passar sete, oito horas nós volto mostrando pra vocês acabando de amontar esse bolo. Pronto, tampamos. Pronto, calma. É passando. Aí é só rodando, passando. Vai na geladeira. Tchau. Obrigado.